Olha pessoal, dando continuidade aos acontecimentos que ocorreram na quarta-feira lá no Galpão das Artes, nós estamos aqui hoje no prédio da Gery, aqui Limoeiro, onde essa pessoa, essa ilustre criatura, ele ministrou uma palestra falando sobre o Programa Nacional dos Comitês de Cultura de Pernambuco. Para quem não conhece o Willem Santana, ele é uma das pessoas que fazem aquele pente fino nos projetos. E hoje ele veio para cá para tirar dúvida e dar aquela dica de ouro para as pessoas que trabalham com cultura, que fazem cultura e que também pleiteiam junto ao Ministério da Cultura os famosos recursos. Willem, seja bem-vindo a Limoeiro, já que você é uma figurinha muito conhecida por aqui, sempre se fez presente no Galpão das Artes e hoje está aqui tirando dúvida. O que você está achando de tudo isso, Willem? A tua presença aqui é muito bacana, mas tirar dúvida, ser o fiel dessa balança aqui é um pouquinho complicado para quem não conhece e tirar dúvida é sempre bom. O que você pode falar sobre tudo isso? Primeiro, é sempre um prazer estar aqui em Limoeiro, estou muito feliz de estar aqui novamente e está vindo um recurso bom da Política Nacional Aldir Blanc durante cinco anos. A primeira parte do recurso já chegou, depois temos mais quatro anos de recurso. Todos os municípios do Brasil, todos os estados vão receber, isso é dentro de uma política do governo federal. Então, a gente precisa agora instrumentalizar, é dar informação para as pessoas saberem apresentar projetos, se inscreverem, participarem dos editais, para que todo mundo, quem estiver lá na ponta, na zona rural da cidade, na parte mais periférica, possa participar, porque precisa fortalecer a cultura de base desse país. E o povo está muito interessado aqui em Limoeiro, viu? Amanhã inteira aqui de perguntas, tirando dúvida, informação, conhecimento, é poder, e a gente vai compartilhar isso com todo mundo. É um montante muito grande, mas se diluído nesses três anos, é um valor considerável, mas todo mundo pode participar, dependendo do que ele pode oferecer. A tua função aqui é tirar dúvida, como você mesmo falou, mas não são todas essas pessoas, não são todos os formadores, não são todos os produtores culturais que têm, que estão aptos a pleitear uma verba como essa, correto? É, na verdade é de forma ampla, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, e não só para a apresentação artística. A gente precisa ampliar o nosso horizonte. O recurso é para a formação, o recurso é para a pesquisa, para mapeamento, para restauro, para digitalização de acervo e organização de acervo, pensar em fazer coisas parcerizadas em rede, juntar um grupo com outro, pensar em fazer alguma coisa desse tipo, fazer um plano anual, por exemplo, que a gente só pensa às vezes na coisa pontual, mas pensar um plano anual de manutenção de um boi aqui de limoeiro, e fazer isso e apresentar isso no edital da PNAB. Então a ideia é essa, é descentralizar, e também a política Aldir Blanc, ela prevê que você pense isso para todos. Então, acessibilidade está dentro, a gente tem que pensar sempre em acessibilidade. Nenhum projeto racista, misógino, que apresenta violência, que estimula o trabalho da criança e do adolescente, que flerta com a violência contra a mulher, vai ser aprovado. Isso é uma maneira de forçar o agente cultural a repensar seu trabalho. Meu trabalho é legal, mas ele precisa ser inclusivo, ele precisa ser antirracista, ele precisa ser antiviolência contra a mulher. Isso é muito legal. Bom, todas essas informações, as pessoas, os produtores culturais, eles podem pegar aqui, mas quem perdeu essa oportunidade, como é que pode ter acesso a essas informações? Olha, no próprio site do Ministério tem as informações da Política Nacional Aldir Blanc, no mapa cultural de Pernambuco também tem todas as informações e deve, muito breve, acredito que no mês que vem, no máximo, o Estado e os municípios devem estar lançando os seus editais. Então, é ler com cuidado os editais, procurar o Conselho Municipal de Política Cultural de sua cidade, ou, se a cidade não tiver, procurar a própria gerência de cultura, a diretoria de cultura, a secretaria de cultura, tirar informações, discutir em grupo e procurar o comitê. Arroba o Comitê de Cultura de Pernambuco, está lá no Instagram, procura a gente que a gente vai tirando dúvida. Está certo, meu querido, muito obrigado. Obrigado, é um prazer sempre estar por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.